Música Foi até uma conversa nossa com jogadores, jogadores conversando também entre si, dizendo que não queriam se despedir no dia de hoje, queriam continuar a trabalhar na quinta-feira e jogar no domingo. Mas o futebol é isso, a gente tem três resultados, derrota, empate e vitória. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, nos abençoou hoje novamente e a gente conseguiu a vitória. Música Lamentável, né? A gente buscou, buscou, mas felizmente não chegamos ao objetivo que buscamos, né? Mas o futebol é assim mesmo, né? Batalhamos, batalhamos, mas a classificação não veio, né? Fica aí para o próximo ano, se Deus quiser, a gente trabalhar e seguir rumo à primeira divisão, né? O adversário foi muito competente, que usou muito bem o contra-ataque e soube fazê-los com muita qualidade. Tenho companheiros também no time do Spartak, fico triste, mas sabemos que futebol é assim, futebol é dinâmico e no futebol só tem espaço para vencedor. Espero que Deus abençoe eles, que possam abrir porta de empregos, que eles são merecedores também, são batalhadores e vivem disso. E feliz pela minha equipe ter chegado a essa fase e agora é focar para que domingo, quarta-feira, a gente possa conseguir a maior honra que é o acesso. Música 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 Música